Goal! Goal! Capricha, Xay! Vamos fazer, Xay! Vamos fazer, Xay! É o Bota, vai ficar, pra abrir o placar, só mais você, Xay! É agora, no pé direito, Xay, bateu, é gol! Goal! 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 Goal do Bota! Fogo! Xay, camisa 14, tranquilidade, calma, eu vi o Xay! Pé direito, colocando no canto esquerdo do Fábio, que pulou pro outro lado, nem na foto vai sair! Camisa 14, as costas, camisa do Bota, aos 9 minutos do primeiro tempo, Xay cobrando o pênalti! Pra puxar o contra-ataque, Daniel Borges aparece pra roubar, bola do Felipe Ferreira, o Diego Gonçalves, prendeu, trouxe pro meio, a marcação chega, vai pintar o Bota pela direita, Daniel Borges se cruzar é perigo! Pé direito, feita a bola chegando, tá viva, olha o gol pintando! Goal! 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 Xay! Eu vi o Xay! Camisa 14 do Fogão! Xay, Xay, Xay neles! Quando eram jogados 16, 16 minutos do segundo tempo! Cruzamento que veio do Daniel Borges, bola viva, tá lá, tá com o Xay! E com o Xay, tá dentro do gol! O Botafogo faz o segundo! O Xay faz o segundo! Eu vi o Xay! Mexe no placar da Botafogo TV! Xay! Ele contra o Fábio, no pé direito, Xay! Vambora, Xay! Figa, torcedor! Figa! Todo mundo junto! Todo mundo junto contigo, Xay! Todo mundo junto contigo, Xay! Vai no pé direito! Ele contra o Fábio, pra fazer o terceiro! Eu vi o Xay! Pé direito, bateu, pegou! Gol! 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 Bota! Fogo! Xay! Camisa 14! Marca o terceiro dele! Canto direito! Fábio acertou! O Xay bateu bem, marcou! O Bota faz o terceiro! O Xay faz o terceiro! Botafogo três! Cruzeiro também três! Quando eram jogados quarenta e oito! Quarenta e oito! Da! Segundo tempo! Xay! Mexe no placar da Botafogo TV!